A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não é assim. E aí, você pode ir? Você poderia usar o tal, para você fazer isso? Eu queria fazer isso. Vou fazer um gril. Eu vou fazer você na ciação. Ciação, eu vou fazer. A qual é esse gril? Tiação. 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 Vamos falar. Como vocês estão, na minha parteção. Fazemos treinamento. Vamos vermelho na bala. Bão tobra, que não foram passados. Dizem que certas. E as corretas, que são chocadas em pincel. Para eles não fizeram. Por que eles não fizeram. O que os jogaram? Vou fazer um algum tipo de arcoce. Olha o tamanho do arcoce. Olha o tamanho do arcoce. Isso é um país de japonês, a como sabe, Japões gostam do rosto e jadam do rosto na quilograma, então, assim, o rosto gotamos. É como você vê, é uma cozinha pola, então, olha como é, mas é muito legal. Então, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado.